Alô, alô, muito boa noite aí ao pessoal que está chegando na SGPT para acompanhar a partida de rodada dupla de hoje da Liga de Super Mario World 11 saídas. Eu sou o Sean e vou comentar aqui para vocês ambas essas partidas essa noite, duas partidas da Série A e partidas que estão aí com uma expectativa lá em Siva, principalmente essa primeira partida aí, entre Red Killer e Milani. Para quem não sabe, ambos os jogadores fizeram a final da edição passada da Liga do Super Mario World 11 saídas da Série A. O Red Killer acabou se sagrando campeão naquela ocasião e agora ambos estão aí começando a a edição desse ano com uma derrota na primeira rodada e precisando aí buscar a recuperação nessa segunda rodada. Um deles vai conseguir uma vitória, o outro vai acabar aí ficando com duas derrotas e vendo essa situação se complicar ainda mais na Série A. Eu gostaria só de pedir um feedback para vocês se o som do jogo e da minha voz está ok, se precisa de algum ajuste antes de eu entrar em contato com os runners para liberá-los e a gente já começar a nossa melhor de três, né? Lembrando que a gente vai ter uma partida melhor de três aí de onze saídas, cada run aí com tempo estimado aí de onze minutos. Tá de boa? Tá tudo tranquilo? Beleza! Então os runners já me disseram que estavam prontos, eu vou confirmar com eles o mais rápido possível e a gente já deve ter aí a primeira partida aí dessa melhor de três começando em poucos segundos, ou de repente um minuto. Ambos já disseram que estão prontos, vou fazer a contagem. Talvani teve um probleminha aqui. É, quando eu digo Talvani eu estou mencionando o Redkiller, né? Redkiller que ficou conhecido pelo nome de Talvani no passado, né? Atualizou o seu nome aí para Redkiller, nome que ele considerou mais piscolado aí, mas às vezes eu acabo falando do Talvani por força do hábito, mas temos aí, vamos tentar usar o Redkiller que é o nome que ele prefere ser chamado hoje em dia. Ele teve um problema com seus splits, mas já está resolvendo aí, já vai poder começar. Estão liberados, vamos ver se a gente consegue, se eles vão começar mais ou menos no mesmo tempo. GL aí, ambos os runners, né? Estão precisando aí dessa vitória, depois da primeira rodada que a gente teve o Milani sendo derrotado aí pelo o Jair Gamer, enquanto que o Redkiller saiu com derrota contra o Dunkel Gothic. Ambos aí perderam de 2 a 0 a sua primeira partida, então eles, né, não somaram nenhum ponto, nem o saldo deles ficou bom, mas foi só a primeira rodada, né? Lembrando que a liga desse ano aí, ela vai ter essa, toda essa fase aí de pontos corridos, digamos assim, né? Então ainda tem muita água para rolar, a gente pode ver tranquilamente o Milani e o Redkiller se recuperando na série A dessa liga, né? Lembrando que eles têm um bom histórico aí, ambos foram finalistas da edição passada, o Redkiller é o atual campeão, tá defendendo o título e também ele treina bastante aí o Mario World, ele, tanto o Mario World Vanilla, né, como as suas Kaisos, ele tá sempre jogando. O Milani aí andou grindando bastante aí o Mario World com uma mão só e, claro, é uma modalidade aí um pouco diferente, mas, né, ele tem bastante familiaridade com o jogo. A gente tá vendo aí ambos concluindo a primeira fase. Um pequeno, The Sync aí, de questão de um segundo que o Milani... É, na real, o Milani, acho que ele começou o timer num momento um pouco errado, né? Porque ele deixou o timer dele em zero, né? Então ele teria que começar o timer dele no momento que o Mario aparecesse na tela, na animação do início, mas eu acho que ele acabou começando um pouquinho antes, enquanto que o Redkiller fez o que a maioria das pessoas fazem, né, que é deixar menos 2.2 e aí iniciar o timer no momento em que tua clica é o start, né, que é exatamente a distância de tempo até o Mario aparecer na tela. Segunda fase concluída aí, ambos pegaram 2.59, que é o melhor time em GT para eles pegarem nessa fase. Aproveitaram bem aí o momento das alavancas aí para ganhar alguns frames. Ninguém morreu no box jump também, né? Runners experientes aí não morrem mais no box jump. Talvani foi para o mid-air, acabou errando. Milani aí, mais conservador, não foi para o mid-air. Então temos aí ambos indo buscar o 2.75 na Yoshi 4. Até agora uma diferença, né, irrisória entre eles, né? A principal diferença está pelo fato do início mesmo dos timers, que o Milani aí está levando uma pequena desvantagem. Vamos agora para o Castelo 1, Castelo do Iggy, que provavelmente vai ser o momento em que a gente vai começar a ver alguém assumindo uma liderança real em cima do seu adversário. Principalmente nessa primeira tela aí, vamos ver como é que vai ser a grade dos dois. O Redkiller aí fez uma boa grade. vai pegar 2.81 na porta. O Milani também pegou 2.81 na porta. Ninguém cometeu nenhum erro mais grave. Agora eles têm que passar a sessão de auto-scroller, né? Acaba sendo a principal sessão de auto-scroller aí dessa categoria de 11 saídas, né? Lembrando que eles vão acabar indo para o Star World, né? E passando do Bowser aí da forma mais rápida, assim, sem uso de glitches pesados. Temos aí 2.41 para ambos os runners. Ninguém teve problema também em matar o Iggy aí. Já vi algumas vezes os runners experientes escorregando aí na lava também. Não foi o caso deles, parece que os dois estão bem consistentes, bem treinandinhos aí do jogo. Mundo 1 já terminou, a gente tá entrando aí no mundo 2, onde as coisas nessa categoria começam a complicar, principalmente agora pelo fato de já ter a Cape, né? Daí começarem a ter que controlar a velocidade de voo da Cape, tentar buscar um voo 51, que nessa categoria realmente acaba fazendo uma diferença significativa. Tu tem um voo lento, né? Tu perde preciosos 1, 2 segundos, dependendo. Talvano conseguiu o grab da Cape, o Milani também. Vamos ver agora a velocidade que eles vão conseguir manipular aí o seu voo. O Red Killer tá numa velocidade pior do que a do Milani. O Milani tá numa velocidade mais alta, pelo que eu pude ver. O Red Killer acabou pegando um 3.61 bem baixo, quase 3.60. O Milani pegou um 3.61 um pouco mais cedo, né? Um pouco, fez um pouco melhor essa fase o Milani do que o Red Killer. Pergunta, por que jogam o Mario na versão japonesa? Perfeito, Metal Red. Eles jogam na versão japonesa porque essas caixas de texto, né? Que você pôde ver ali depois do Castelo do Higgy, por exemplo, elas são mais rápidas, um pouquinho mais rápidas na versão japonesa. Olha o Milani errando o grab do casco na DS1. Agora a gente teve um erro um pouquinho mais grave de um dos runners, que foi o do Milani, nessa fase que é bem técnica. O Talvani acabou perdendo o casco de forma antecipada. Acabou pegando um 2.56, que não é ideal. O Milani até conseguiu fazer bem melhor que o Talvani nessa última parte. Recuperou um pouco do tempo perdido quando ele errou o grab do casco naquela saída da água. Então, 2.56 para o Red Killer, 2.55 para o Milani. A run de ambos aí começou a sofrer os primeiros erros mais graves. Agora o Red Killer errou a porta. O Milani teve um pouquinho de dificuldade no Booring. Scrollou a tela como backup para não se ferrar no Booring da segunda tela. O Red Killer na vantagem agora nessa Ghost House conseguiu um 367, porque errou a primeira porta. e o Milani um 368, mas ele teve que scrollar a tela. Então, digamos que eles acabaram saindo praticamente equivalentes. Olha o Red Killer se complicando. Quase que ele perde a cape para o buzinho. Acabou caindo no meio de uns bloquinhos ali. Foi encurralado pelos buzinhos, mas conseguiu não perder a cape e terminou a fight um pouquinho na frente do Milani. Uma diferença bem pequena aí, lembrando o fato do Milani ter começado o split um pouco errado. A gente está aí com uma run até o momento muito próxima e o Zip da próxima fase pode decidir tudo. O Red Killer vai ser o primeiro a tentar. Errou o primeiro Zip. O Milani também. Vamos para o segundo Zip. O Zip mais importante, o Red Killer, também errou. Se o Milani acertar, ele passa na frente. Acertou. Passou na frente o Milani. 2-8-8 na fase contra 2-8-1. O Red Killer fez uma fase bem ruim a fase do Zip. Ele não acertou nenhum dos dois. Se ele tivesse não tentado zippar, ele teria conseguido mais rápida concluir essa fase. E agora já dá para dizer que o Milani está na liderança por causa do Zip. O Milani está fazendo uma run muito boa mesmo. Teve só pequenos erros aí. Um erro pequeno na Donald's Secret. E teve que scrollar na tela, na Ghost House. Mas está em uma pace muito, muito boa. E o Tasvani aí, o Talvani, com esse erro do Zip, vai ter que tirar um coelho da cartola aí no final dessa run. Eu diria até que a parte mais difícil da run até já passou. A gente tem agora uma dificuldade... Nessa World 4, né? Eles têm que, de novo, tentar pegar o voo mais rápido para pegar um 7-2 no final. E no Castelo do Bowser. O Castelo do Bowser, sim, é uma fase que tu tem vários trechos onde tu pode perder tempo. Vamos ver como é que o Milani vai fazer a Star World 4. Idealmente, eles querem pegar aí 2-7-2 no final dessa fase. Mas se você voar lento, você pode acabar pegando o time de 2-7-0. Milani vai ser o primeiro a concluir a fase. Pegou a chave. 2-7-2, muito bom. 2-7-2 também para o Red Killer. Segue na cola do Milani. Faltando apenas o Castelo do Bowser. O Red Killer agora precisa que o Milani cometa algum erro nesse Castelo do Bowser para ter uma chance de passar. Mas a race ainda é muito, muito close. E o Milani errou o Door Fly! O Milani foi para o setup mais rápido para fazer o Door Fly. O Talvani foi para o setup mais consistente. O Talvani acertou e o Milani errou. O Talvani, acredito que passou à frente agora. Entrando na porta 5 por causa desse erro do Door Fly do Milani. O Red Killer saiu da porta 5. O Milani saiu um pouco depois. Rapaz, essa run do jeito que está. Talvez a gente vai precisar da ajuda do VAR. A Dark Room de ambos parece muito boa. O Milani realmente... Esse erro do Door Fly para ele pode ter custado a race. Bowser para ambos. Vamos ver se ambos vão conseguir fazer a Quick Kill do Bowser acertando todos os Insta Hits e concluir a Cape Kill. Red Killer voou para o primeiro hit. Acertou o Insta. Milani também. Ambos mataram o Mecha Cup para o segundo hit. O segundo hit eu acho... É o que eu tenho mais dificuldade. Ambos acertaram o Insta Hits, o segundo. Estão indo para o Ball Skip. Rapaz... Rapaz... Eu acho que eles vão terminar numa distância muito, muito próxima. E devido àquele início estranho do timer do Milani, vai ser difícil dizer quem ganhou em um primeiro momento. Ambos aí setando o Ball Skip. Vamos ver se eles vão fazer o setup de Cape ou o setup no Cape. O Red Killer foi para o setup com o Cape. O Milani também. O Red Killer parece que acertou. O Milani parece que também acertou. Tudo igual por enquanto. Mais um Insta Hit para o Red Killer. Não foi Insta agora para o Milani. O Milani começou um pouquinho depois. Só que o timer dele começou antes. Ele... Ele... Eu acho que ele... A gente pode dizer que... Ele começou com 2... Ele está com 2.2 segundos atrás no timer real dele. O Red Killer acertou o quinto hit. Insta o Milani também. Vai voar para o GG. O Red Killer bateu, terminou em 10.54. E 3... 3... 4... E o Milani 10.57. Ok. 10.54 a 10.57. Mesmo que o Milani tenha começado o timer em 0-0. Seria 2.2 segundos. Isso não seria o suficiente para dar vitória para o Milani. Dá para dizer então que a primeira partida é do Red Killer. Com 10.54 faz 1 a 0 no Milani. Numa das partidas mais equilibradas que eu já vi em muito tempo. Não é à toa que ambos aí fizeram a final da edição passada da Liga Série A. Naquela ocasião o Red Killer saiu vencedor. E nessa ocasião começou bem também. Com uma vitória muito apertada. Que vai dar moral aí para ele. Para o restante dessa série. Então... Essa foi a primeira run do dia sim. A gente vai ter duas partidas hoje. Primeiro Milani contra o Red Killer. E depois a gente ainda vai ter Venom Play contra o Dunkel Gothic. Às 8 horas da noite. Essa foi a primeira partida. E... Começou em alto nível. 2 sub 11. E uma race muito close. Estou já perguntando se eles estão prontos para a próxima partida. Ambos já estão prontos, então... Só confirmando aqui uma pequena coisa antes de liberar eles para o round 2. Enquanto isso a gente vê que eles estão treinando. O Red Killer, o principal problema dele, acabou sendo o Zip. O Milani, o Door Fly. Foi basicamente onde eles perderam... A maior quantidade de tempo nessas runs dele. A gente comunicou com o Milani sobre... Comunicamos ao Milani sobre o timer, né? Para não termos mais confusão agora na segunda partida. E a contagem está feita. Os runners estão liberados para o round 2 aí de Red Killer contra a Milani. Round 1 aí a gente teve a vitória do Red Killer por um segundo, né? Foi um 10.54, um 10.55. Muito, muito próxima a race. Até o castelo do Bowser, o Milani estava na frente. E aí o erro ali do Door Fly acabou custando a race para o Milani. Lembrando que... Acredito que ambos os runners têm um IPB aí próximo de 10.45 ou 10.46. Eles têm um IPB realmente muito, muito próximo. E já mostraram ter uma consistência muito, muito boa também, né? Já que ambos pegaram um tempo excelente na primeira run. E agora sim a gente tem um sync pleno, né? Dos timers. Uma diferença irrisória aí. E os timers estão ajustados aí com a realidade. Não teremos mais pequenas confusões que nem na partida anterior. Vamos torcer aí para que a gente tenha outra race tão apertada, tão próxima como a gente teve aí na primeira partida dessa série. A gente está tendo alguns pequenos travadinhos no feed do Red Killer. Mas nessas primeiras fases aí, né? É bem difícil a gente ver uma diferenciação significativa entre esses dois runners. Eles provavelmente vão fazer aí as strats otimizadas das, pelo menos, as três primeiras fases. E não vamos ver aí diferenças relevantes aí de tempo entre os dois. Lembrando aí para quem chegou agora, que essa partida é válida pela segunda rodada da série A da Liga de Super Mario World 11 saídas. Ambos os runners aí, Milani e o Red Killer, eles acabaram perdendo, sendo derrotados na primeira rodada. O Milani acabou sendo derrotado aí pelo Jair Gamer e o Red Killer pelo Dunkel Gothic. Ou seja, os dois aí não pontuaram na primeira rodada. Agora, então, um deles vai conseguir os seus primeiros pontos e o outro aí vai ficar continuando sem pontuar na segunda rodada. Vendo essa situação na série A ficando um pouquinho mais complicada. Lembrando ainda que teremos, acho que, sete rodadas, né? A gente tem oito jogadores, a gente tem sete rodadas aí nessa fase de pontos corridos da liga. A stream do Red Killer está tendo bastante problema. A gente colocou aí o som agora, então, na stream do Milani, que a gente consegue acompanhar um pouco melhor. O Milani não fez o Shell Jump e a gente percebeu que o Red Killer, apesar de não ter mostrado na stream, ele conseguiu acertar o Shell Jump porque o timer dele acabou 2.76. Infelizmente, aí não saiu no stream, mas muito bom aí pro Red Killer. O Red Killer acertou o Trick Frame Perfect do Mid-Air Shell Jump e conseguiu aí salvar seus 0.3 segundos na IOS 4. Dando uma pequena vantagem aí pra ele na race. 2.81 na porta para o Milani e aquela pequena vantagem que o Red Killer construiu por causa do Mid-Air Shell Jump e já foi embora com sobras aí porque ele acabou errando a porta da primeira tela do IG e acabou pegando 2.80 nela. Então já dá pra dizer aí que temos uma liderança marginal aí para o Milani nessa segunda partida. Rapaz, mais umas travadas aí no feed. IG pro Milani, acabou demorando um pouquinho essa kill do IG e do Milani. O Red Killer acabei não conseguindo ver a kill dele porque travou, mas ele pegou 2.40 porque ele tinha errado a porta da primeira tela desse castelo. Então, acho que, acredito que o Milani continua levemente na frente aí, mas questão de 1 segundo, não é isso. E agora, de novo, né? A gente tá vendo os dois runners entrando aí no mundo 2, que é onde as fases mais complicadas começam a aparecer, né? Começando aí pela Donut Secret 1, né? Que a gente viu o Milani se complicando com o casco, o Red Killer perdendo o casco antes do momento ideal também. E depois, continuando pela Ghost House e aí a entrada do Star World, que tem os famigerados. Donut Play em Zoom, a gente tá vendo aí, vamos ver quem vai buscar a velocidade de voo mais elevada. O Milani, né? Foi quem conseguiu a velocidade de voo mais elevada na primeira partida e agora tá com a velocidade 51. Então, o Talvani tá com uma velocidade bem pior, bem pior mesmo. 3.62 pro Milani, 3.60 pro Red Killer, isso sim. Agora sim, a gente vê uma vantagem significativa aí pro Milani. Ele conseguiu mais de 1 segundo em cima do Red Killer, só por conseguir a velocidade de voo mais alta, enquanto o Red Killer pegou uma das velocidades de voo mais baixas que ele poderia conseguir nessa fase. Donald Secret 1, então, a gente já pode dizer que o Milani está na frente aí por coisa de 2 segundos, possivelmente. Dessa vez pegou bem o casco. O Red Killer também conseguiu um bom grab do casco. Vamos ver essa segunda parte. Milani não perdeu o casco na primeira oportunidade, não perdeu na segunda. Ok, fez uma excelente. Donald Secret 1, 2.58. Muito boa. Já a do Red Killer, 2.53, perdendo mais tempo aí. Agora perdeu 2 ou 3 segundos nessa fase. É a situação pro Red Killer, não está boa. Vamos ver a diferença de tempo agora nessa porta. O Milani entrou 5.27 pra 5.28. E o Red Killer vai entrar 5.32, então a gente tem aí 4 ou 5 segundos de diferença. Diz que o Milani deu uma erradinha na porta, hein. Errou de novo a porta, as portas final boss do jogo, confirmadíssimo. E o Red Killer chutou fora o P. Acabou perdendo um tempinho também antes de entrar na porta. Milani vai entrando no Star Wars com uma vantagem boa aí de 5 segundos, dá pra dizer. Que nessa categoria 5 segundos é uma eternidade, hein. Pro nível que os runners têm aí, realmente, o Red Killer vai ter que torcer por um erro severo aí do Milani no Zip. Mais ou menos que nem o erro que o Red Killer cometeu na rodada passada. Como o Red Killer caiu para trás? Então, o Red Killer, ele primeiro perdeu bastante tempo na DP1, porque ele pegou o voo muito lento. O outro Milani pegou o voo muito rápido. Opa! Primeiro Zip pro Milani, ok. Segundo Zip também, um pouquinho mais lento, mas ok. E o Red Killer errou o segundo Zip. É... ok. O segundo backup acabou ficando um pouquinho mais pra trás ainda do Milani nesse Zip. Mas então, o Red Killer perdeu tempo por velocidade de voo na DP1. Acho que um segundo por aí. Ele perdeu um pouquinho de tempo porque errou a porta no castelo do Iggy. E perdeu muito tempo na DP1, porque ele perdeu o casco cedo, enquanto que o Milani executou com perfeição a fase. Então, no somatório disso, o Milani conseguiu abrir os seus 5 segundos. E aí, com o Zip, que o do Red Killer acabou sendo pior também do que o do Milani. O Milani deve estar aí nos 6 segundos. A gente vai poder ver ao término dessa fase. Milani boncou um pouco ali, fez 1-9-0. Fade out em 7-31. E... Fade out em 7-36. É, estão 5 segundos ainda de diferença. E já entrou no Star Wars 4, né. Lembrando que a diferença que o Milani tinha em relação ao Red Killer na partida anterior era bem menor do que dessa vez. Que fez com que, quando ele errou o Door Fly, acabou perdendo instantaneamente a liderança. Ambos pegaram aí 2-7-1 na Star Wars 4. E já estão se dirigindo aí para o castelo do Bowser. 8-12, o fade out de entrada do castelo do Bowser para o Milani. 8-16. Opa, 4 segundos de diferença aí. Dessa vez o Milani acertou o Door Fly com o setup um pouquinho mais rápido. Uh, o Talvani foi quem errou o Door Fly dessa vez. Realmente, o Door Fly da porta 2 está sendo o momento crítico para os runners nessa série. A situação do Red Killer agora é muito crítica. A gente está precisando aí que o Milani basicamente perca a cape, perca ciclos do Bowser. É uma diferença muito grande. O Milani tem tudo para empatar essa série. 8-54. 3-54 o Milani entrou. Está em pace aí de fazer um 10-48, 10-49. Eu acabei não vendo quando o Red Killer entrou no Bowser. Mas é, para o Red Killer ele tem que fazer a luta perfeita e torcer para o Milani aí ou errar o Ball Skip, ou perder a cape, ou perder algum ciclo do Bowser. Alguma coisa do tipo. Segundo hit do Bowser para o Milani. Acertou o Insta, passou da primeira fase perfeito. Temos o nosso VAR aí dizendo que ele entrou o 9-0-0, então a gente tem uma vantagem de 5 a 6 segundos para o Milani na entrada do Bowser. Segunda fase do Bowser para o Milani. O Red Killer está tendo bastante travação na tela dele, mas aparentemente ele fez bem ok a primeira fase. Milani setando aí o seu Ball Skip. Ok. Parece bom. Quarto hit para o Milani. Também Insta, fazendo uma fight perfeita aí. Estou achando que o Milani vai mandar um 10-48 aí, hein? Um tempo absurdo se ele conseguir um 10-48, 10-49. Um tempo realmente muito, muito, muito bom. Quinto hit para o Milani. Acertou Insta também. Agora nada mais pode dar errado para o Milani. Ele vai voar para o seu GG aí, empatando as... Opa! Voou estranho. Ok. Deu certo. GG aí para o Milani. 10-49. Quase 10-48. Estava realmente próximo da... Virada aí do 10-48 para o 49. Mas o tempo excelente é esse 10-49. Empatando a série 1x1. Milani e Red Killer. Red Killer que também fez o seu GG. Outro Sub-11. Mas aí foi um 10-56 que não foi o suficiente para levar esse segundo jogo aí. E então a gente vai ter um Game 3. Teremos um Game 3 aí. Hype demais, né? Lembrando que essa foi a grande final da edição passada da liga. Não é à toa. Os dois runners continuam muito bem treinados aí. Só pegam o Sub-11. Pegamos tempo absurdo aí. Então, com gana aí para buscar o título mais uma vez dessa liga. Milani aí vai treinar o Zipio, né? O Zipio é um pouco traiçoeiro com ambos aí nessa série também. E o... Tanto o Zipio quanto o Door Fly. Ok, ambos já estão prontos. Fazendo a contagem para liberá-los aí para a terceira partida. Opa, peraí, peraí. Estava liberando aí os runners. Como funciona para participar destes torneios? Tem que ser convidado ou qualquer um pode participar? Então, ShomaCard. Qualquer um pode participar. Sim, a gente inclusive utiliza a liga como uma plataforma para inclusão de runners. Pessoas que estão começando a fazer speedrun. Ou de Mario ou speedrun no geral. Quando tem uma edição de liga, tem um período de inscrições. Em que os runners novos participam de um qualifier, né? E nesse qualifier aí eles vão fazer uma bateria de runs, né? Para pegar tempos. E com esses tempos que eles obtiveram no qualifier, eles vão ser colocados em uma divisão pertinente aí com o seu grau de skill, seu grau de treino no jogo. No caso, a gente pode ver pela tabela da liga de Super Mario World que a gente está tendo nessa edição, acredito que quatro divisões. Pela primeira vez a gente tem quatro divisões. E a ideia é que nas próximas edições a gente mantenha essas quatro divisões. Ou de repente até consiga adicionar alguma divisão a mais. Então, todo mundo é bem-vindo, mas nesse caso, nessa edição, né? As inscrições já se encerraram. Quem vai participar de cada uma das divisões já está bem definido. Então, para a próxima liga aí, todo mundo é convidado a se inscrever. A gente, enquanto isso, está vendo novamente o Red Killer e Milani agora com o sync perfeito. Fazendo aí o mundo 1, onde eles não costumam ter muita dificuldade aí. Nessa fase aí, devem buscar o seu 259. O string do Red Killer continua apresentando algumas travadinhas. É, exatamente. As novidades elas são ventiladas, principalmente no Discord da Super Mario Brasil. Que, inclusive, se tiver um comando, por favor, alguém coloque. Super Mario Brasil é quem está organizando a liga. A liga é um projeto da Super Mario Brasil. Enquanto que a Speed Game em portuguesa, que tem o prazer aí de ser o palco aí. Para que a liga dessa edição, essa edição da liga possa acontecer. Enquanto isso, a gente vê aí o Red Killer mais uma vez mandando o Mid-Air Shell Junkie na Yoshi 4. Milani, mais uma vez, não tentando. Então, liderança aí de 0,3 segundos para o Red Killer. Entrando no castelo do Iggy. 1x1 é o placar da série. Lembrando aí, quem ganhar essa partida leva uns pontos, né? Qualquer um dos dois, ainda nenhum dos dois pontuou. Então, quem ganhar vai fazer os seus primeiros pontos nessa edição da liga. Quem perder vai continuar zerado aí. Mas ambos estão mostrando bastante futuro aí para o decorrer dessa liga. Ambos jogando muito, muito bem. Aparentemente aí, a primeira rodada foi um ponto fora da curva aí para eles. Temos aí ambos fazendo seus memes aí no auto-scroller do Iggy. Infelizmente, os memes do Red Killer a gente não consegue ver muito bem, porque o sim dele está travando bastante. Iggy foi para a lava. O Red Killer se enrolou um pouquinho. Acabou perdendo um GP aí no castelo. O que provavelmente vai dar uma breve liderança para o Milano, não. Acabou sendo basicamente equivalente ao tempo ganho do Red Killer devido ao Mid-Air Show Jump. Aí ele acabou perdendo no castelo do Iggy. Então, a gente está tendo um mundo 1 onde ambos runners saem em iguais condições na busca aí pelos três pontos. Qual o WR dessa categoria? WR dessa categoria é 10 minutos e 39 segundos pelo americano Lost Core. O PB dos runners, acredito eu, que seja 10.45 ou 10.45 alto ou 10.46. Ambos têm um PB muito, muito próximo. Então, a gente vê o tempo que o Milano pegou numa run no reset ali. Na partida anterior foi muito bom. Realmente foi 10 segundos só acima do World Record. Lembrando que runs de World Record fazem estratégias bem mais arriscadas que não são viáveis em uma race que nem essa. Ambos acabaram pegando 3.61 na DP1. Então, o sync deles segue completo. Eles estão aí empatadíssimos entrando na parte difícil dessa run, que é a Banu de Secret 1, Ghost House e Zip, basicamente. A gente está indo aí para o grab do Shell. Milano teve complicações na primeira rodada aí. Dessa vez, não. Ambos fizeram muito clean. O Red Killer parece estar levemente na frente, mas coisa muito ínfima. Essa parte final é a parte mais complicada. O Red Killer perdeu o casco. Isso é uma perda de tempo significativa. O Milano se livrou do casco mais cedo. Está perdendo tempo também. O Red Killer teve que parar e pisar no botão. 2-5-7 para o Milano e 2-5-3 para o Red Killer. Agora sim, a gente teve o Milano abrindo uma vantagem real nessa race. Pode ser a vantagem aí que vai dar a vitória para ele. A gente viu isso no round 2, né? A vantagem do Milano depois da Donut Secret só cresceu. E agora a Ghost House e ninguém errou a porta. Já estão completando a segunda tela. Vamos ver se o Milano vai conseguir pisar bem no botão e entrar na porta. Conseguiu. 3-6-8. E o Red Killer passou um pouco para a porta. Ele até ia pegar um 3-6-9. Mas aí acabou perdendo tempo de acabar errando a porta. Fight aí do Big Bull, né? Uma fight descriptada, bem tranquila. Os runners não costumam ter nenhuma dificuldade aí em concluir ela. Eles acertam o bloquinho no momento que o Big Bull fica vulnerável. Já está tomando o bloquinho na cabeça. E, rapaz, Milano entrando aí no Star World com uma vantagem aí de 1 a 2 segundos. É, não. 2 segundos. 3 segundos. Nossa, achei que era uma vantagem menor. São 3 segundos de vantagem aí para o Milano. Chegando nos zips. Que os zips hoje do Red Killer não estão em dia. Milano foi para o primeiro zip. Errou. Vamos ver a chance do Red Killer. Errou também. Milano para o segundo zip. O zip que mais importa. Acertou pelo menos esse. O Red Killer também. 2,86 para o Milano e 2,88 para o Red Killer. Recuperou um pouco da diferença agora. 6,44 para... É, um segundo a diferença agora. Rapaz, será que a gente vai ter outra partida que vai ser decidida no detalhe? E um segundo de diferença que nem a primeira partida dessa série. Restam agora apenas o final do Star World aí, que é a parte mais tranquila. E o castelo do Bowser, que está tendo os Doors Flies, que hoje já aprontaram tanto para o Milano quanto para o Red Killer. Fase da água aí, ambos levando o seu Yoshi para nadar mais rápido. 2,60 para ambos. Vamos ver o Milano entrando aí. 7,22. Nossa, é um segundo. Talvez nem isso da diferença entre os dois. E o Milano esqueceu a chave. E o Red Killer se atrapalhou com a chave também. Meu Deus. Os dois se encaram até nos erros e agora o empate é real, gente. Penúltima fase do jogo e eles estão completamente empatados. Poucas vezes a gente vê uma série tão equilibrada aí quanto o Red Killer contra a Milano. Lembrando que essa fase, né? A velocidade de voo não importa bastante. Então, no nível de empate que eles estão, vamos ver quem consegue pegar 2,72. 2,71 para os dois. Mas o do Milano foi um pouquinho melhor, o 2,71. Está levemente na frente. Mas assim, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que ele erra, é uma porta que ele demorar um pouquinho mais para entrar no castelo do Bowser. Ele já perde a liderança para o Red Killer. E ele errou o Door Fly de novo! De novo, errando o Door Fly. Door Fly vai decidir a terceira partida dessa série hoje, pelo jeito. Porque agora a liderança do Talvani é muito boa para essa reta final. Já está no damage boost. Milano, mais uma vez, indo para o setup mais rápido do Door Fly e não conseguindo acertar. Vamos ver o tempo que os dois vão entrar no Bowser. Ambos fazendo muito bem até aqui. A sala escura, 8,57 para o Red Killer. 8,59 para o Milano. 2 a 3 segundos de vantagem para o Red Killer na entrada do Bowser. Rapaz! Ambos aí, de novo, né? Tem que se dizer. Ambos estão fazendo uma pace de sub-11 de novo. 10,5x baixo. E agora o Milano precisa que o Red Killer erre alguma coisa no Bowser. Se o Red Killer fizer o Bowser perfeito aqui porque o perfeito, o Milano não tem mais como ganhar essa partida e consequentemente essa série. Segundo hit aí para o Red Killer insta também. Insta para o Milano. Primeira fase do Bowser já foi embora. O Milano deu uma batidinha na pedra. É normal dar uma batidinha na pedra, mas perde tempo. Ali na sala escura é um dos momentos em que as pessoas mais perdem tempo é a boncadinha na pedra. Segunda fase do Bowser. Vamos ver o Ball Skip de ambos. Até agora, então, o Red Killer não errou nada. Deve estar mantendo os seus 2 a 3 segundos de liderança. Ambos foram ir para o setup com o Cape do Ball Skip. Ambos acertaram. Quarto hit para o Red Killer. Acertou por muito pouco. Nossa, ele passou muito, muito, muito perto de acabar tomando dano. Se ele tomou dano ali, o Milano ganharia com certeza essa race. Agora o Red Killer aí está a 2 hits de vencer essa partida e essa série. Quinto hit para o Red Killer. Acertou. O Red Killer agora só precisa voar para a vitória. Voou e está lá. Deu uma travada. Eu me assustei. Achei que ele tinha tomado dano. Mas está lá, GG, Red Killer. 10,52. GG, Milano também. 10,54. Mais uma vez, o Milano acaba sendo derrotado por uma diferença muito pequena. E a primeira partida ele perdeu por 1 segundo. E a terceira partida ele perdeu por 2 segundos. Foi uma race muito boa mesmo, uma race muito, muito close. Não é à toa aí que ambos protagonizaram a final da edição passada da Liga. O Red Killer saiu o vencedor naquela ocasião e agora, mais uma vez, sagrou o vencedor. Nesse caso, valendo um pouco menos. Valendo apenas uma série da fase de pontos corridos aí da Liga dessa edição. Mas foi uma excelente race, GG aí, para ambos. A gente vai convidar eles aí para uma rápida entrevista aí. Para ver, né, como é que eles estão após essa race tão apertada, tão close, que eles protagonizaram. Onde o Dorfly, né, acabou sendo o responsável em todas as partidas. Opa, já ouvi um barulhinho aqui. Temos Milani na chamada. Boa noite, Sean. Boa noite a todo mundo. Opa, boa noite, Milani. Cara, que race tu e o Red Killer fizeram, cara. Foi, sério, uma das melhores que eu já vi na minha vida. Sem querer ficar pagando pau nem nada do tipo. Foi muito, muito boa, cara. Pô, só antes de fazer aquelas considerações generosas aí quanto ao meu adversário e agradecer o comentarista. Só queria dizer chupa aí para o cara que disse que eu nunca mais ia fazer sub-11 na vida. Aí, ó, três na sua cara. Dito isso, oxa, depois eu vou assistir, eu adoro seus comentários, cara, e pelos tempos parece que foi bem próximo mesmo. Cara, foi, todas as races foram muito, muito próximas. As duas que tu acabou perdendo foram, né, se a gente descontar aquela questão dos dois segundos da primeira partida, foi, tu perdeu por um segundo a primeira partida, perdeu por dois segundos a terceira partida, e as duas, tu chegou no castelo do Bowser ganhando, mas aí tu errou o Doarfly e o Red Killer te passou por causa do Doarfly, cara. O Red Killer já cantou a bola aí também, esse negócio de porta do Mario é muito mais difícil do que matar o Bowser. Tá errado aí, a Nintendo tem que patear esse negócio. É, não é à toa que é o Final Boss, né, o Final Boss aí do Super Mario World, com certeza, são as portas, né. Deviam até ganhar mais créditos no final do jogo, mas acabam não sendo acreditados todo o pavor que elas causam nos runners. A segunda partida, né, acabou sendo, digamos assim, um pouco mais, uma diferença um pouco maior, que pegou um tempo muito bom, né, 10h49, e o Red Killer não foi mal, ele pegou um 10h56, eu acho, mas deu sete segundos de diferença, essa race foi tão próxima que a partida que deu sete segundos de diferença foi a mais disparelha. Maravilha. Vou te dizer que eu superei minha expectativa aí, boa noite, Red Killer. Opa, boa noite, GGzão aí, Red Killer, excelente race, parabéns pela vitória também. Ó, velho, nem sei como é que eu fiz esses tempos, só sei que eu fiz. Hoje eu não consegui fazer uma run que saísse do mundo 3, ele aí. Sim. Mas chegou na hora do vamos ver e deu tudo certo, né, cara. Acho que foi o boost saber que era contra o Milani, velho. Pensei assim, ó, não podia perder não, só não. Rapaz, já tem, já virou rivalidade, né, cara, vocês decidiram. É rivalidade desde o começo, né. Eu sei seu segredo, Talvani, tu tá praticando aí no volante também, é isso que te deu essa melhora de última hora aí. Praticando? Tá praticando no volante, velho, tenho certeza. Cara, se eu te falar que a SMW só brinca contra o Dunkle e ontem pra dar uma treinada pra hoje. Sei, sei, tu acredita nisso, Milani, que o Red Killer só jogou a SMW uma que outra vez? Eu vejo esse cara jogando a SMW todos os dias, cara. É quem que ele tá enganando? O Mario Vanilla, velho. É, eu acredito que ele ficou sem praticar a categoria. Até porque a gente já jogou tanto isso aqui que chega uma hora que enjoa mesmo, principalmente essa categoria. Mas aí o cara manja tanto jogo que ele só dá uma reladinha e consegue fazer tempo decente. Injustíssimo. A consistência de vocês dois, cara, foi muito espetacular aí ao longo de toda essa série. O problema principal, né, acho que dá pra dizer dois, né, foi o... Vocês tiveram problemas do Orfly, né, toda a race alguém errou o Orfly da Porta 2. E quem errou perdeu, né, basicamente decidiu. A segunda race, acho que mesmo sem o erro do Orfly o Milani ia ganhar. Mas as races que o Milani perdeu, ele perdeu principalmente pelo Orfly, foi um fator decisivo. E os zips também não estavam muito em dia, mas tirando isso, rapaz, estava muito bom. O Milani pegou um 2,5,8 até na décima. Absurdo, cara. Jogaram muito. Te falar que o zip é o que eu não estava errando até agora. A única coisa que eu não estava errando, eu errei hoje. Consegui fazer a façanha. Bom, mas é isso aí. Da minha parte, só agradecer os comentários, Chan. E valeu pela race, Red Killer, vou ter que dar uma saída aqui. Boa noite pra todo mundo. Tranquilo, Milani. Muito obrigado aí por participar. E GGzaço, cara, jogou muito, muito bem. Acabou não saindo aí com a vitória, mas deu espetáculo aí pro público. E tem muitas rodadas aí pra buscar pontos também. Foi um prazer e chupa, maluco, que falou que eu não queria fazer sub-11. O poder da raiva, né, velho? E aí, Red Killer? Começou com derrota na liga, né? Mas agora se redimiu aí, vencendo em alto estilo, cara. Mas velho, eu não perdi. Eu perdi pro Dunkel, velho. Então, tá safe. É padrão. Tá safe. O Dunkel é ok perder, né? O Dunkel é muito bom, não tem como não perder. Não, não. O Dunkel não tem como não. O cara vai safe lá, tu fica só olhando e fala, puta. Se eu errar alguma coisa, ele passa. Se eu errar alguma coisa, ele passa. E aí, você acaba errando. Não tem. É sempre essas coisas. Não, mas de qualquer forma aí, conseguiu uma vitória contra um oponente também, que começou com derrota. Mas tu e o Milani aí, são candidatos ao título, vieram de derrotas. Agora tu conseguiu a sua primeira vitória e tem tudo aí pra se recuperar na liga e voltar aí pras cabeças do campeonato, né? Pois é. Um anúncio de 20 dólares pro campeão dá um certo ânimo, sabe? Também, né? O dólar valendo aproximadamente mil reais. Imagina. 20 mil reais, comprar uma casa aí. O cara, vencedor da liga desse ano, leva uma casa. Mas isso aí, cara. Jogou muito bem. Foi uma race, falei, sem exageros, cara. Foi uma das melhores que eu já vi, assim, de 11 saídas. Acho que talvez a melhor. E fiquei muito satisfeito aí de estar narrando aí essa partida. De exageros, cara. Parabéns. Parabéns. Alguma consideração final aí? Minha consideração final foi quase ter feito o 193 da Star Wars 3. Mítico 193. Mas foi por muito pouco. Foi por muito pouco mesmo. O timer virou no último frame possível, velho. Mas é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou. É nóis. Vamos tentar buscar um sub 10.50 e ir para as races. O pb para as races. Opa. Só uma última dúvida. Qual o teu pb atualizado, Redkiller? Fiquei em dúvida. Era 10.45 mesmo? É, 10.45.2, eu acho. Justo, justo. Então tá, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí, Redkiller. Muito obrigado aí, Milano e GG para ambos. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu também. Essa race aí termina, então, Redkiller 2x1 para o Milano, mas por hoje ainda não terminou. A gente vai ir para o intervalo aí, mas às oito da noite a gente tem mais uma race aí. Vai ser Venom Play contra Dunkel Got, que o Dunkel aí que começou com vitória em cima do Redkiller. O Redkiller até acaba de dizer que Dunkel é impossível ganhar dele. E o Venom começou com derrota aí, busca recuperação. Muito obrigado aí a todo mundo e até daqui a pouquinho. Tô indo nessa. Falou. Fui. Falou. Não percam o clássico.